O grande problema do leite comercializado é que, na verdade, ele acaba sendo água suja, né? Pois é, você me falou isso, eu fiquei meio bolado, fiquei meio assustado. Pelo processamento dele, isso eu tô falando de leite UHT, né? Aquele que vem de encaixinha. Por conta de todo esse processamento térmico que ele sofre, o que acaba acontecendo é perda de muito nutriente e eu tenho alteração dessa proteína. Tem alguns estudos aí que estão apontando que a alteração dessas proteínas, elas acabam não sendo muito bem reconhecidas pelo nosso organismo. Por isso que atualmente tem tantas pessoas com quadros de alergias, sensibilidades a leite. Porque todo mundo vai pelo lado da lactose, né? A gente nem sempre a lactose é um vilão. Não necessariamente eu tenho deficiência da lactose. Eu posso estar apresentando uma sensibilidade à proteína do leite. Ah, mas assim, a minha avó, minha mãe, papagaio e periquito tomavam leite. Só que era aquele leite que o leiteirinho lá entregava na porta, bonitinho, que não tinha tanto processamento térmico. E consequentemente eu não tenho tanta alteração assim da estrutura proteica. E com o maior processamento, eu tenho essas alterações e consequentemente eu vou tornar essa estrutura mais alergênica. Eu vou tornar essa estrutura um pouco mais inflamatória. E sem contar que eu fiz a retirada da gordura, ou seja, tornei uma água suja. Tem opções ao leite assim, que a gente pode voltar, que agora voltou a ser comercializado em maior quantidade, né? Que era aquele famoso leitinho antigo, isso daí vai dizer na cidade, né? Que era aquele leite de saquinho, que aquilo daí é um leite menos processado. Mas hoje em dia não tem mais de saquinho, mas tem de garrafa. Então é o leite tipo A. Então consequentemente ele acaba não sendo, tendo todo esse processamento de... Praticamente o leite é esterilizado, né? É no HT. Já esses leites que eles são vendidos refrigerados, eles sofrem só o processo de pasteurização. Consequentemente eu tenho uma menor alteração daquela estrutura ali. E vou ter muito menos questão de sensibilidade, alergia, para quem já tem ali um processo de estar acostumado, de estar habituado ao consumo de leite. Eu acho que fazer essa substituição eu acho bem válido.